Olá meus amigos, vamos agora fazer uma demonstração da parte interna da iluminação da APS FIGUALS. No caso eu posso desligar a sala 1, também posso desligar a sala 2, vejo que muda o status do vulcão. No caso agora eu vou acionar novamente a sala 2 e agora a sala 1. Vejo que tudo isso de uma forma muito simples e transparente, apenas um botão com a função de ligar e desligar, isso para a parte de iluminação. Aí iremos fazer uma segunda parte da automação da nossa sala, que serão os controles remotos do som, do ar-condicionado e também do nosso projetor. Então, vocês viram como é simples o sistema. Ele está acoplado à rede Wi-Fi da casa, no caso aqui da sala, e vocês viram lá no monitoramento que existe uma indicação de quando está acesa ou não a lâmpada. Para que o usuário, independentemente de estar no local, ele poderá saber se a lâmpada está acesa ou apagada. Porque também nós mexemos em uma opção, que eu vou mostrar aqui para vocês, que você pode também apagar as lâmpadas. Eu venho para apagar na sala 2 e acendi. Também vou fazer a minha coisa na sala 1, apagar e acender. Por que isso, pessoal? Porque eu tive o cuidado de deixar também a alternativa física. Então, isso é muito importante nas automações residenciais. Até as próximas!